Fala né rapaziada! Diretamente Daily1. Só acompanha as imagens aí, porque hoje o couro vai comer, hein? Meu cameraman, só filma. Tu tá comendo ginásio lotado aí meu cameraman. Filma, filma, filma. Tu vai pegar, hein? Eu quero ver quem vai ganhar essa luta. Vambora! O que é isso, cameraman? Agressividade? O Télio tá ali que é o showman da ação, mas quem chama a atenção? Eu acho que tá estranho, hein? Eu acho que o lutador da noite sou eu. Tá todo mundo ali pra mim, tô roubando a cena com ele, cameraman. O time da cena tá presente, vambora. Que taxa da luta? É o show, o showman tá de volta. Não tem. Ele não vai aguentar, ele vai cair. Aqui ó, padrão da firma, rapaz. Que taxa da luta? Nocaute com certeza, hein? Até os 5 minutos a luta acabou. Já era. E o homem que ouve e fala? Quem botou grana vai lucrar, Padrinho. Não tem. Chama! Vem! Vem no melhor da região, vem. Tu que nunca veio no evento Muay Thai aqui, ó. Quem tá achando do calor, o calor acabou, não? Eu perdi o meu Big Mac do Rumi ontem parado nessa parada aqui, que isso? Eu tô suando muito, ô. Mas vambora que hoje vai dar télis e o time da cena. Que isso, rapaziada? É MMA, o couro tá comendo, que isso? Aí é agressividade, hein? Não, não, filma meu cameraman, filma. Não, 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 não. Eu não vou nessa. Aí ó. Vai morrer! 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 Eu já tô mais estressado! Não, eu e tu vão subir no rig! Eu e tu vão subir no rig! Ele tremeu! Você sabe que ele tremeu? Sabe que ele tremeu? Olha o moegano do homem Deimado, mete aqui Câmera man Eu não sei quem estava mais louco nesse evento Se era eu ou tiozão ali Volta lá que agora vai começar a luta do tênis Quem vai ganhar essa luta? Tênis, tênis É nós, é nós tembaro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL